Você sabia que a Vandinha originalmente se chama Quarta-feira e que existe um motivo pra esse nome dela? E você sabia também que ela tem poderes de super-força e psíquicos, por exemplo? Essas e outras curiosidades da Vandinha e da Família Adams eu vou trazer no vídeo de hoje pra você se preparar para a série da Netflix que estreia nessa semana. E aí, estudantes da escola nunca mais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e nessa quarta-feira, dia 23, estreia a nova série original na Netflix chamada Vandinha, produzida pelo Tim Burton. Nessa série a gente vai acompanhar a própria Vandinha Adams, que depois de ser expulsa de várias escolas, chega na escola Nevermore, ou em português, a escola Nunca Mais, lugar onde seus pais se conheceram e se apaixonaram 25 anos atrás. Lá ela vai investigar os mistérios dessa escola, alguns assassinatos misteriosos que estão acontecendo pela cidade e qual a relação de tudo isso com eventos acontecidos 25 anos antes, na época em que seus pais estudaram por lá. E Família Adams, a gente sabe que é um clássico, né? Porque de tempos em tempos ela tá voltando, tá se renovando, se atualizando e fazendo parte da vida de várias gerações diferentes. E agora a gente tá acompanhando uma nova era da Família Adams, que já teve nos filmes animados, e agora tem essa série da Vandinha da Netflix, que teremos a atriz Jenna Ortega no papel da própria Vandinha, teremos o ator Luis Guzman, como o Gomes, e a Catarina Zita-Jones interpretando a Mortícia, além de outros do elenco. E pra gente se preparar pra essa série que já está sendo muito elogiada por quem já assistiu, que não é meu caso, eu listei 10 curiosidades muito legais sobre esse universo bizarro e macabro da Família Adams, pra você não chegar totalmente perdido ou perdida aí na série. Começando, por exemplo, te perguntando, você sabia que a Família Adams, na verdade, foi criada em quadrinhos? Esses personagens dessa família sinistra foram criadas há muitos anos atrás por um artista chamado Charles Adams. Sim, ele pegou o próprio sobrenome e colocou na família. E ele criava ali algumas tirinhas de quadrinhos com esses personagens vivendo o seu cotidiano, vivendo coisas no dia a dia deles, só que coisas que pra pessoas normais são bizarras. Coisas relacionadas à morte, caixão, cemitério, mas que pra Família Adams eram coisas normais no dia a dia deles. E nessa época os personagens nem tinham nomes ainda, eles eram apenas a Família Adams mostrando o seu cotidiano. Até que em 1960 um canal da televisão norte-americana se interessou por essas histórias e decidiu criar uma sitcom adaptando a Família Adams. E aí sim que o criador Charles decidiu se aprofundar nos personagens e criar nome e personalidade mais específica pra cada um deles. E uma das características criadas pelo Charles foi que a Família Adams teria descendência latina. Mais especificamente o Gomes, que se aproveita dos estereótipos latinos e tal, pra ser tido ali como um personagem romântico, um personagem caliente. Principalmente quando se trata da mortícia, que ele é perdidamente apaixonado por ela. E essa origem é uma coisa muito legal pra própria atriz, Jenna Ortega, que tá fazendo agora a Vandinha, porque ela tem descendência latina. Ela vem de uma família com descendência mexicana. E essa é a primeira vez que um outro personagem além do Gomes está sendo representado como latino-americano. Então esses traços latinos vão ficar ainda mais fortes com uma atriz, com descendência mexicana, e com o pai dela, o Gomes, que vai ser interpretado pelo Luiz Guzman, que é um ator porto-riquenho. Então a descendência deles, a raiz deles vai estar bem presente aí nessa série. E como eu disse no começo do vídeo, a Vandinha originalmente se chama Quarta-feira, ou na língua inglesa de fato, é o Wednesday. Eu não sei se eu pronunciei certo. Mas de fato o nome dela significa Quarta-feira, o dia da semana mesmo. E isso tem uma explicação. É uma referência a um poema lá do final do século XIX, de 1887, chamado Monday's Child, ou em português, a criança de segunda-feira. Nesse poema, que era recitado para crianças dormir como se fosse uma canção de Linar, só que era um poema, e os versos traziam uma criança diferente para cada dia da semana, atribuindo para elas personalidades. Então esse poema dizia, por exemplo, que a criança de segunda-feira é bonita, a criança de terça-feira é cheia de graça. A de quarta-feira eu já falo, vou pular. A de quinta-feira tem muito ainda a viver pela frente, e a de sexta-feira é amorosa e generosa. A criança de sábado trabalha duro para ganhar a vida, e a criança de domingo, que seria do Shabbat, que é o dia sagrado, mas que a gente adapta aqui como domingo, ela é uma criança bonita, boa, alegre e gay. Só que gay nessa época não é o gay que a gente conhece hoje. Acho que para a época de 1887, esse gay era muito mais usado para definir uma pessoa que é espontânea. Basicamente isso. Professores de inglês que estão me assistindo, se eu estiver errado, por favor, me perdoem, me corrijam aqui nos comentários. E a de quarta-feira? Se você ver todas as crianças desse poema, elas são de boa na vida, tirando a de sábado, que tem que trabalhar duro para ganhar a vida. Mas as outras são bonitas, alegres, felizes, simpáticas, bondosas e generosas. Só que a de quarta-feira é mostrada como uma criança cheia de aflição, ou cheia de angústia, dependendo da tradução. E isso se encaixa muito com a personalidade da Vandinha. Então na hora de escolher os nomes dos personagens, o Charles se baseou nesse poema para dar o nome para a personagem. E aí quando a família Adams chegou no Brasil, alguns nomes foram adaptados, aliás, todos os nomes foram adaptados. O da Vandinha foi adaptado para Vandinha, e não para quarta-feira. Mas ela já recebeu um outro nome também bem curioso, que era Benenilda. Você acredita? E quase todos os outros personagens tiveram um ou dois nomes adaptados para o Brasil. Mas antes de falar os outros nomes, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando desse vídeo? Se você tiver, já deixa seu like aqui, já se inscreve aqui no canal, e me fala nos comentários se você pretende assistir essa série, e se você quer que eu assista e faça vídeos, mais vídeos sobre Vandinha, sobre a família Adams, ou sobre qualquer outra série que você não tem visto vídeo por aqui. E aproveita, desce na descrição e me segue no Instagram também, que é o Arroba Meia Vida é uma série Underline, que eu estou fazendo bastante conteúdo por lá. Agora voltando aos nomes da família Adams. A gente tem o irmão da Vandinha, que é Pugsley, o seu nome original. Aqui no Brasil já foi chamado de Ed e de Feioso, que era o mais comum. O pai da Vandinha, que é o Gomes, normalmente a gente conhece pelo nome original, mas ele também já foi chamado de Covas. Meio que para fazer um trocadilho ali, né? Com cova, caixão, cemitério, túmulo, essas coisas. A avó da Vandinha, que é a grandmama, mãe do Gomes, ela já foi chamada de vovó Adams e de vovó Bruxa. Aí a gente tem o Uncle Fester, que já foi chamado aqui no Brasil pelo nome original, né? De Tio Fester, mas também a gente encontra como Tio Funério e Tio Chico, que é o nome que eu mais conheço. Temos o mordomo deles, que é o Lurt, que já foi chamado por aqui de Lacraio e de Tropeço, também esse segundo nome mais conhecido. A gente tem o personagem It, que aqui a gente conhece como Primo It, assim como lá no inglês eles chamam de Cousin It, mas também já foi chamado de Coisa. E o Thing, que é aquela mãozinha que fica andando pra lá e pra cá, também já foi chamado de Coisa, que é a tradução literal do nome original, mas também a gente conhece por aqui como mãozinha. A única que não recebeu uma adaptação do seu nome aqui no Brasil foi a Mortícia. Ficou da mesma forma do nome original, só mudando a pronúncia pra nossa língua. E aqueles quadrinhos do Charles Adams, criado com os cotidianos ali na família Adams, fez muito sucesso e recebeu várias adaptações ao longo de todos esses anos. Como eu disse, de tempos em tempos ela vai voltando e conquistando novas gerações. E aí eu queria falar rapidinho algumas das principais adaptações que a gente já teve até hoje. Teve aquela primeira série, a sitcom de 1964, que teve duas temporadas e um pouco mais de 60 episódios no total. Essa série misturava muito bem o humor com o cotidiano bizarro da família. Ela fez muito sucesso na época e até hoje é reprisada em muitos países. Infelizmente no Brasil não tem disponível nenhum streaming, por enquanto. Depois de 72, a família Adams apareceu participando de um episódio de Scooby-Doo, que fez tanto sucesso que eles acabaram ganhando sua própria animação em 1973, mas que infelizmente durou apenas uma temporada. E nessa animação a família Adams viajava pelo mundo, vivendo várias situações ali engraçadas. Depois, em 77, o elenco da série de 64 voltou para fazer um filme especial de Halloween, agora com os personagens já mais velhos, até porque os atores estavam mais velhos. E depois de muito tempo, só lá em 91 é que surge o primeiro filme, independente das histórias anteriores, com essa família sinistra marcando toda uma nova geração, inclusive a minha. Depois, em 93, eles ganharam uma sequência desse filme, que era a família Adams 2, com cenas marcantes dos irmãos ali, Vandinha e Feioso, no acampamento. Em 1992, surgiu uma nova série animada, que foi a animação que fez muito sucesso aqui no Brasil, reprisou suas duas temporadas por muitos anos por aqui, e que foi nesse desenho que eu conheci a Familiada. Depois, em 1998, surgiu um novo filme, que se chamava O Retorno da Familiada. Só que ele foi criado como um piloto de uma nova série, mas que acabou não sendo aprovada. Então, o piloto virou um filme exibido só pra TV. Mais um tempo depois, algumas produtoras dos Estados Unidos e do Canadá se juntaram pra resgatar essa série que tinha sido cancelada ainda em 98. Eles trocaram a maior parte do elenco principal e conseguiram fazer a nova série, que durou uma temporada com 65 episódios. Inclusive, o ator John Weston, que fazia o Gomes lá na primeira série de 64, voltou aqui pra esse elenco, interpretando o vovô Adams, pai do Gomes atual. Aí tem mais um hiatus de produções da Família Adams, e só volta agora, pouco tempo atrás, em 2019, 20 anos depois, trazendo um filme animado feito pela Universal Pictures, com grandes nomes no elenco de dublagem. A gente teve aí o Oscar Isaac na voz do Gomes, a Charlize Theron como a Mortícia, e o Snoop Dogg como Primo It, entre vários outros nomes. E essa mesma animação ganhou uma sequência dois anos depois, em 2021, resgatando aquela história da primeira animação da década de 70, com os personagens ali viajando pelo país e vivendo algumas aventuras. E agora, em 2022, teremos a série da Vandinha, feita aí pela Netflix com produção do Tim Burton. E agora vamos pra umas outras curiosidades bem legais, como por exemplo, a mãozinha que aparece por aí. A mãozinha, quando ela foi criada na história, não era essa mãozinha que a gente vê andando pra lá e pra cá, subindo no ombro das pessoas, tocando e fazendo essas coisas. Ela normalmente ficava dentro de uma caixa, ou saía de uma porta, de alguns lugares assim mais específicos, quando precisava interagir com algum personagem e depois se recolhia. Ao longo das adaptações, ela foi se transformando, até que ganhou esse formato mais conhecido, justamente no filme de 1991, que ela andava pra lá e pra cá e ganhou um pouco mais de vida, se tornando praticamente um animal de estimação, ou um membro da família até. E nessa nova adaptação da Vandinha, a gente vê que tem uns retalhos ali, umas suturas, que nos faz perguntar se essa mão não foi criada de alguma forma, foi remontada, e se de repente não existem outras partes do corpo, né, do corpo da onde que veio essa mão, veio de algum lugar. E as outras partes do corpo, o que que aconteceu? Será que existem essas outras partes por aí? Será que em algum lugar do mundo tem um pé andando pra lá e pra cá? Um pescoço solto, uma barriga, um intestino? Não sei, mas me fez perguntar. Agora uma coisa que eu não sei se vai ser adaptada nessa nova série, porque a Vandinha parece estar um pouquinho mais velha do que ela costuma ser adaptada, normalmente ela é mais criança, mas nas outras adaptações ela sempre teve um brinquedo favorito, que era uma boneca sem cabeça. Só que essa boneca nem sempre foi sem cabeça, era uma boneca normal, mas que o irmão dela, o Feioso, ou o Ed, ou o Pugsley, cortou em uma guilhotina. Porque eles têm uma guilhotina, por que não, né? Por que não ter uma guilhotina em casa? Mas sim, isso aconteceu e foi mostrado tanto lá na década de 60, na série, quanto também no filme de 91, mostra o Pugsley cortando ali a cabeça da boneca, e a Vandinha obviamente ama. Isso foi meio que uma brincadeira com a implicância de irmãos, que normalmente em famílias normais tem, não em todas, mas em algumas famílias de irmão, implicando com irmã, o irmão quer zoar a irmã, vai lá e arranca a cabeça da boneca, faz coisas desse tipo, né? Pra poder irritar a irmã. Só que no caso da família Adams, ele cortou a cabeça e agradou a irmã, porque ela achou maravilhoso. A Vandinha é tão mórbida que, por exemplo, ela gosta muito de fazer aniversário. Mas não é por causa da festa, porque ela tá ficando mais velha, é porque ela diz que tá ficando cada vez mais perto do abraço frio da morte. Essa é a Vandinha. Nessa nova série da Netflix, a gente vai ver a Vandinha chegando na escola Nevermore, ou Nunca Mais, em português, como eu já tinha falado. Só que esse nome não foi escolhido por acaso. Esse nome faz uma referência a um poema do Edgar Allan Poe, chamado O Corvo. Nesse poema, a gente vê um homem lamentando a morte da esposa dele, tá passando por um momento muito difícil, e ele recebe uma visita misteriosa de um corvo falante. E a conversa dele com esse corvo quase que leva ele à loucura. Só que tudo que o corvo consegue falar é Nunca Mais, ou Nevermore, em inglês. Pra qualquer pergunta, pra qualquer indagação ou pensamento feito por esse homem, o corvo só responde Nunca Mais. Então ele chega a se perguntar, será que um dia eu vou me reencontrar com a minha amada? E o corvo responde, Nunca Mais. Então coisas desse tipo começam a fazer esse homem meio que enlouquecer, e começa também a acreditar que a alma dele vai ficar presa pra sempre, sob a sombra desse corvo, e que nunca mais a sua alma vai se levantar. Então foi daí que foi tirado o nome pra escola Nevermore. Outras curiosidades muito legais é sobre os poderes da Vandinha, também que eu citei lá no começo do vídeo. Mas antes eu queria te apresentar rapidinho a loja da Bia, a minha esposa que é o arroba maria pontilhada lá no Instagram, onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa com o logo da série que eu tô usando. Ela faz várias referências a séries, filmes, frases e coisas do jeito que você quiser, tudo exclusivo, bordado à mão e entrega pra todo o Brasil. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá aqui na descrição, você vai se apaixonar. Manda mensagem pela DM e fala que você conheceu aqui através do canal. Agora falando da super força primeiro da Vandinha, Vandinha, sim, ela tem uma força um pouco sobre-humana, que é algo que vem de família. A gente consegue ver isso, por exemplo, no Gomes e no Tio Chico, quando eles estão brincando de lutinha, brincando de montagem a cavalo, que é uma brincadeira deles e tal, e eles se tacam na parede, se jogam pra cima, se jogam pra baixo. Então a gente vê que eles têm uma força um pouco fora do comum, então não é de se espantar que a Vandinha também tem essa força, e que já foi mostrado em adaptações anteriores. Agora não tá muito claro se isso vai ser adaptado aqui na série da Vandinha também, na série do Tim Burton, porque no trailer, pelo menos, não foi mostrado nada. Mostrou que ela sabe uns golpes ali, sabe um judô que ela pratica com o pai dela, então de repente ela tem umas habilidades de luta, agora se a força dela vai ser um pouco acima do que deveria ser uma menina da idade dela, aí a gente vai descobrir quando assistir. Ou pode ser que ela desenvolva isso também, assim como vai acontecer provavelmente com os poderes psíquicos dela. Porque na família Adams, quase todo mundo, se não todo mundo, tem poderes diferentes. Na verdade, começa pelo fato de que eles são praticamente imortais. Eles vivem muito mais tempo do que um humano comum, e eles têm resistência muito, muito forte com fogo, com envenenamento, com eletricidade, eles não morrem de uma forma muito fácil, isso também já foi mostrado. Mas além disso, eles têm umas habilidades extras também, como por exemplo a Mortícia, ela consegue produzir fumaça, e o Tio Chico, ele consegue produzir eletricidade com seu próprio corpo. E a Vandinha? A Vandinha tem poderes psíquicos que eu não sei detalhar pra vocês o que ela consegue fazer, até porque foi pouco explorado nas adaptações anteriores, porque ela não era o foco. Agora ela vai ser. Então muito provavelmente vai ser mais explorado na série dela. O que a gente sabe é que ela tá indo pra essa Nevermore, até pra explorar um pouquinho dos seus poderes, porque lá são pessoas diferentes que estão por lá, então é possível que outros personagens também tenham outros tipos de poderes. Mas também nada disso tá muito certo, pelo menos pra mim, porque eu ainda não assisti a série. Uma coisa que talvez ela consiga fazer é escutar o pensamento de outras pessoas, dos outros estudantes da escola e tal, e é bem possível que até o final dessa primeira temporada isso aconteça, que ela consiga desenvolver esses poderes. Mas, repito, é só uma especulação minha pelas pesquisas que eu fui fazendo na internet. E aí, você sabia de todas essas coisas? Está preparado ou preparada pra assistir Vandinha, que estreia na Netflix agora dia 23, que é uma quarta-feira o nome da personagem, e claro, é tudo isso de propósito? Me conta agora nos comentários se você vai assistir essa série, e não sai do vídeo sem antes clicar aqui pra poder se inscrever, me ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado, e não esquece de ir lá me seguir no Instagram, arroba minha vida é uma série, e seguir também o arroba Maria Pontilhada, todos os links estão na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima e valeu!